Quero falar pra você que dia 19 de março, sabadão, portanto amanhã, o pessoal presta uma espécie de homenagem ao dia do marceneiro, que é celebrado então dia 19 de março. E convidamos você para refletir sobre possibilidades que se apresentam atualmente para os profissionais da marcenaria que desejam mudar de patamar e tornar-se referência no mercado. E hoje, já que essa data é tão importante, que é amanhã, na verdade, dia 19, nós convidamos aqui o Juninho Almada, lá do ateliê Angela Arantes, que vai trocar uma ideia com a gente, vai falar a respeito dessa profissão, que a gente respeita e tem um carinho muito grande. Juninho, seja muito bem-vindo aqui à Onda Oeste, à nossa rádio multiplataforma e vamos falar desse dia tão importante. Muito obrigado, gente. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, agradecer você, Gabriel Mari, a toda a rádio por esse convite, que para mim se transforma muito importante, porque se falar de marceneiro, se falar de marcenaria, é algo que está no meu DNA hoje. Isso aí é muito bacana. E quero deixar um abraço especial também a todos os marceneiros, principalmente da minha cidade querida, a Piuí, e a todos os marceneiros do Brasil. Que é muito interessante, que amanhã, dia 19, eu... quanto mais o tempo passa, a gente vai conhecendo mais um pouco sobre o marceneiro. Eu pesquisando sobre isso, nem eu mesmo tinha, que é uma das profissões mais antigas do mundo. É verdade, é verdade. Nós temos São José como nosso padroeiro. Eu ia falar isso, o pai de Jesus era o marceneiro. O pai de Jesus era o marceneiro. Então, é uma profissão que requer carinho, respeito, amor, como todas, mas essa é uma profissão muito especial, porque ela veio através de José, que deu início a todo o projeto, que é uma madeira, que ele foi construir a primeira mesa para fazer para a casa de Maria, né? Pois é, cara. O cara já vem com uma bagagem dessa para trocar uma ideia com a gente. Imagina só, né, gente? Que coisa maravilhosa. Quando que você começou assim? Quando que você descobriu que você tinha jeito para mexer com madeira? É, o começo para mim foi... eu falo que tudo que começa pelo amor, pela dor, né? O meu foi pela dor. Eu trabalhava em Brasília, trabalhei em Brasília, trabalhei em Brasília de 18 anos, quase 19. Eu trabalhei com o gabinete de deputado, trabalhei com o senador, enfim, eu entrei em crise de pânico. Ah, é? É, tive uma crise de pânico e depressão. E nesse momento, eu, com psicólogo, psiquiatra, eu, uma das minhas fases, ele falou, ó, você vai começar a fazer uma atividade ocupacional, uma coisa que você gosta. Eu falei, ó, minha vida inteira eu fui sapateiro, mas eu gosto muito da profissão de marceneiro. Vai aprender. Olha só. Se você gosta, vai aprender. E quando que foi isso? Meados de quando? 2005, 2006, mais ou menos. Aí eu comecei, eu coloquei uma loja pra mim de imóveis rústicos, eu comprava de Passos, eu adquiri isso e comecei a montar um grupo e tal, e desse grupo diluiu, acabou ficando só eu. Aí eu falei, eu vou seguir. Gostei da ideia, aí contratei um marceneiro de Goiânia, coloquei uma marcinaria pequena no fundo, falei, você vai me ensinar a trabalhar, cara. Você vai me ensinar a trabalhar. Isso que é esforço, hein? Pois é. E com a loja que eu tava, fui trabalhando, fui trabalhando, botei mais uma loja, ele já tava dois anos trabalhando comigo, esse senhor, eu, numa sexta-feira, no finzinho da tarde, eu falei pra ele, falei, ó, tô vendo que o senhor tá querendo voltar pra Goiânia, tá querendo ir pra sua terra, eu vou seguir sozinho. Ué, mas você já vai dar conta? Eu falei, vou. E eu me lembro direitinho, o primeiro móvel que eu fiz sozinho foi um aparador. Isso ficou na história, sabe? E eu passei um apeto pra montar a gaveta desse aparador. Eu falo que tudo fica como um registro pra gente na vida, tudo é uma aula que a gente tem no momento, mas o bonito é a história que fica disso tudo. E trabalhar com madeira, eu tive, continuando esse período, eu tive uma fase, eu tomava muito remédio, tomava remédio pra ansiedade, ansolítico, e tomava remédio pra minha depressão. E nesse período eu falei, não, aí voltei no meu médico, psiquiatra, falei pra ele, eu tô indo embora pra Minas de volta. Eu não dou conta, aí parei com tudo e falei, eu vou voltar pra Minas. Aí liguei pro meu pai, falei pra ele, ó, eu tô voltando pra Piuí. Ele falou, mas você acha que no seu ramo você consegue fazer alguma coisa aqui? Não sei, pai, eu vou... Eu acho que aí é a minha casa, meus filhos estão aí, minha vida tá aí, eu vou retornar. Então vem, filho pródigo. Olha só, é verdade. E daquela gaveta lá vieram muitas outras depois, né? Aí eu cheguei aqui e fui montar uma sapataria pra mim, né, que eu vi que tava muito difícil de... Ainda tava naquela fase deprimido. Meu pai falou, não, monta uma sapataria, vai mexer com reforma de calçado, até você achar o que você quer. E comecei. Aí a Márcia, minha esposa, trabalhava na Santa Casa. Aí ela saiu da Santa Casa, nós começamos em casa, e o que a gente vai fazer? Aí uma amiga dela falou, Márcia, vocês dois estão empreendedor. Por que que vocês não... Não começam a montar um ateliê, você começa a mexer com os bordados, e aí começa a mexer com os artesanatos, vai fazendo. Vocês dois trabalham tão bem, e aquilo que... Deu um tchan, né? Olha só. E começamos onde a mãe dela tinha o bordado. E eu comecei do lado, onde o Pedrinho, afirmar pro final do Pedrinho, que Deus o tem. Foi naquele lugar que eu fui? Isso, ali mesmo. Eu falei, será que é aqui que o cara cria? Depois eu fui ver que ele tem uma... Sempre pode ter uma loja ali, cheia de coisas maravilhosas. Obrigado, é muito trabalho, sabe? É muita dedicação, foi muitos dias trabalhado de madrugada. Essa pandemia que nós ficamos fechados aí, quase oito meses, aquela loucura. E eu trabalhando dia e noite sozinho. Então, assim, eu busquei muita coisa de dentro de mim, colocando pra fora. E é uma arte bacana. E nesse período, eu falei, eu não vou tomar remédio mais. Eu tô me sentindo que eu não preciso de remédio, eu preciso de trabalho. Eu vou dedicar nisso aqui. E comecei hoje, eu não tomo um comprimido. Graças a Deus. Ainda bem que ele descobriu a madeira. Bendito psiquiatra. É verdade, pra mim foi, vamos dizer assim, foi o ápice da minha vida. Encontrar o meu meio, o meu centro, que é ser marceneiro e ser artesão. Que a gente faz todo um trabalho nesse segmento. Não só móveis, eu também trabalho com restauração. Deixa bem claro que é uma qualidade que aqui, eu acho que se tiver um ou dois que faz hoje, que os marceneiros antigos, que trabalhavam na mão, que eu aprendi a trabalhar com a mão. Eu não aprendi a trabalhar com ferramentas, depois que vêm as máquinas. Mas eu aprendi a fazer machetaria, trabalho todo com ferramentas manual. Tem um formão, né? Formão, entalhar, todo. Eu aprendi a fazer todo esse processo com trabalho manual. E depois que vem, aí vem serra de fita, depois vem desengrosso, aí vem as planhas. E hoje tem uma planha praticamente que ela trabalha sozinha, coisa mais louca, cara. Hoje o marceneiro quase que senta igual a saída no computador. Mas o trabalho feito na mão ali, eu acho que fica mais bonito, sabe? Que você não fica aquele negócio tão retinho assim. Tem aquelas voltas, aquelas curvas que você faz manual ali. Eu acho que fica muito mais bonito. Acho que dá mais valor ali pra peça, sabe? É, com certeza. A história fica ali. Cada peça tu tem uma história? Justamente. Fica um pedacinho dele, né? Em cada peça ali, né? Porque é tudo feito com coração, né? Você tem que estar bem por dentro pra fazer uma peça bonita, eu acredito. Eu tô terminando duas restaurações e tô terminando quatro peças. Que vai ser também... São as peças que vai deixar também uma parte de mim. Eu tô fazendo uma lioa com um filhote na boca e um leão do lado. E tô terminando um São Francisco. Eu fiz um pra Vaz Bonita, recentemente. Um que tá em frente à prefeitura. E fiz um garimpeiro. A minha primeira peça que eu fiz pra nós aqui, Piuí, foi... A administração passada me deu a oportunidade de fazer. Que foi esse cavalo com a charrete que tá do lado ali da... Na pracinha, do lado da farmarilha. Então, pra mim, foi assim, o pontapé de mostrar o meu trabalho pra toda a região. Posso falar os nomes? Pode. Quero agradecer ao prefeito... O ex-prefeito Deco, né? Mas toda a administração que me deu essa oportunidade. Agradecer ao prefeito Samuel, que é atual prefeito ainda em Vaz Bonita. Que me deu essa oportunidade bacana, sabe? Acreditando no meu trabalho. Que me deu poder deixar essa escultura em praça. Que é um garimpeiro. Lá tem o São Francisco, que é a primeira cidade banhada pelo Rio de São Francisco. É com um comedouro bonitão na praça. Ficou muito bacana. E com isso eu tô com várias obras já despontando. Eu acredito que o fruto que a gente tá colhendo é a dedicação e o amor que a gente põe dentro desse trabalho. Que bacana. E teve um dia que a gente foi ali na residência do Juninho, eu acho. Era ali que era a residência da sua sogra. É. Aí fomos lá. Ah, vamos ali buscar uma peça ali, um negócio pra colocar no enfeite. Era uma live ou alguma coisa assim, né? Isso. Aí chegou lá, rapaz... Quando vê... Tinha um santo lá que eu não sei como é que é... Como é que é? Nossa Senhora. Era na Nossa Senhora? É. Ela tem 2,10 metros. Aí falou... Pode pegar. Não tira ela do lugar. Tá animado, Gabriel? Então pode pegar. Coloca aqui na caminhonete pra mim. É. Essa imagem que tá passando aí foi a live que foi feita aqui no estúdio, embaixo, né? É porque a gente teve vários projetos aqui na rádio que a gente teve o apoio aqui do ateliê. É o Angelo Arantes, né? E o pessoal, e o Juninho, com a sua infinita bondade, fazia o cenário pra gente. Ele montava o cenário, né? E fazia todo... Tanto os móveis quanto a decoração também, né, o Juninho? Isso, isso. A gente tá deixando tudo. Quero deixar aqui um abraço pra minha esposa, a Márcia, que se não fosse por ela também, nada disso tinha acontecido, tá? Ponta pé de tudo isso. O abraço de tudo isso foi ela, tá? E se eu tô onde eu tô, agradeço muito a ela, porque ela é uma pessoa, assim, extremamente profissional, extremamente dedicada, a Maisona, a esposa, ela é tudo. Ela, se não fosse por ela, não estaria aqui hoje. Ela me colocou no ponto que eu preciso. Está a estabilidade emocional, a estabilidade financeira, na conjunção de profissional. A Márcia é uma pessoa espetacular. Legal. Que lindo. Juninho, antes da gente fechar aqui esse bate-papo, né, em relação a essa data tão especial e a esse trabalho tão digno e especial também, né, que é o de o marceneiro, qual que é a diferença do carpinteiro e marceneiro? É, o carpinteiro, geralmente o trabalho dele é travamento de casa, né, são peças que ele, é, peça pra curral, certo? Esse já é o carpinteiro, né? O marceneiro é o fabricador de móveis, né? E aquela, o que eu posso dizer, o que eu posso dizer, o que trabalha com a madeira, hoje tem o MDF, MDT e tal, aí sim o marceneiro. Trabalha, fabricação de móveis, são todos os marceneiros. E se você colocar uma coisa com a outra, se torna a mesma profissão, porque todos os dois trabalham com desenhos. Você vê lá no Tatersal, você coloca um teto seguro, é, todo, ou, todo madeirado, é, e tem um que faz na, 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 na estrada, tem um Tatersal, indo pra Capitólio, ele é sustentado só pelo, pelo centro, você não olha no chão, você não tem nada, ele é preso só na madeira, ao redor, então aquilo lá é um equilíbrio de madeira, então aquilo, a construção daquilo é um artista. É verdade. Né, então você não pode chamar o cara só de um carpinteiro, simplesmente, porque carpinteiro foi São José, que eles falavam, é, não era um marceneiro, era um carpinteiro, mas, se dá a mesma coisa, é, pra mim, colocar o carpinteiro e colocar o marceneiro, que quando veio da profissão antiga, se torna, pra mim, a mesma pessoa. Legal. Depois nós vamos marcar uma, uma, uma outra, uma outra oportunidade, Julinho, pra gente trocar uma ideia com mais tempo, porque o nosso tempo tá corrido aqui, eu vou ter que fechar o nosso bate-papo aqui, mas, eu queria parabenizar você e todos aí da área da profissão, né, de capiteiro, de marceneiro, né, e, o que é que você, quais palavras você quer deixar aí pro pessoal? Antes, eu quero só dar uma colocação aqui, pra deixar bem claro que nós trabalhamos ecologicamente correto. Isso é muito importante deixar aqui, porque nós não jogamos um ar no chão pra fazer um imóvel e nem uma escultura. Nós trabalhamos só com madeira de demolição, que vem do Paraná, ou vem do Paraguai, vem do sul, em geral. Nós trabalhamos com peroba rosa, trabalhamos com a canafístula, trabalhamos com cedro e com jatobá. É as madeiras mais trabalhadas hoje com a nossa empresa. E todas as esculturas nossas são madeiras que estão deterioradas no tempo. Árvore que já caiu, que já perdeu, que não tem vida, a gente reaproveita pra fazer essas esculturas. Então, isso é muito importante, até pra deixar bem claro pra aquelas pessoas que defendem a natureza, que o nosso trabalho é muito correto e muito sério nesse sentido. Legal, a gente ficou muito feliz em saber disso, viu, Juninho? É importantíssimo esse detalhe. É um detalhe que faz toda a diferença, inclusive, né? Então, se mais pessoas pensassem assim, a gente não ia ter tanta mata por aí sendo derrubada e tanta coisa acontecendo, né? Parabéns. É uma árvore morta que ressuscita através de lindas artes que vão pros lares de várias pessoas aí, né, Mari? Então, quer dizer, é um trampo muito legal, muito bonito mesmo aí. E é isso, pra você que não conhece o ateliê Angela Arantes, né? Fica na rua João Leite, 188, lá no Elisa Leonel, né, Juninho? O pessoal que quiser visitar, como é que é? Tá aberto lá? Tá aberto a visita, tá? Se quiser ir lá comprar também, não tem problema não, vamos passar e comprar. E aí fica aberto até as 18 horas. É, agora nós vamos, a partir de abril, nós vamos ficar aberto até as 19h30. Até as 19h30. Então, ó, vocês que tiveram a oportunidade, dá uma passadinha lá pra você estar visitando, pra estar comprando também, porque não, né, Juninho? E é isso aí, parabéns pelo dia do Carpinteiro, tá bom, meu irmão? Muito obrigado, um abraço a todos. Quero deixar mais uma vez o meu agradecimento à Onda, pelo convite, pelo trabalho de vocês, que vocês dois são excepcionais, o trabalho de vocês também, viu? Obrigada. Um abraço a todos aqui, em especial a Deus que nos deu essa oportunidade de estar presente aqui hoje.